Blight Survival, jogão, mano, rolado viu, um pedacinho, caraca Já começa escudada na cara e dedo no... Olha o visual desse game, mano, muito bonito, tá? Temos informações Parece que vai dar pra jogar em cooperativo até 4 jogadores O foco do jogo é sobrevivência e looting Irado, né? Ó, ó o Body Slam, um tackle, tem um tackle no... Ó, o lotezinho, ó, pegando couro e tal, porque ele é meio de sobrevivência, né? E aí, ó, limpadinha na espada Ingote de metal, de prato, steel, steel é aço, né? Ferro? Iron é ferro, acho que steel é aço Ou prato, não, steel, steel é ferro mesmo Não, iron é... Caralho, me perdi na tradução, deu branco, que doideira, né? Silver é prato Stop warming your balls and go over here Hey, are you listening to me? Sure, hi, hi, am You're hearing me? You ain't listening to me? Leave off, Granger Look at him, or I'll make you Boy, calm down with you All right, I'm looking O cara rastejou com uma full plate, mano Cê é louco Nhaque, nhaque É o Days Gone medieval, né? É o Days Gone medieval, não parece? Só uma informação importante, né? Se eu continuar, parece que esse jogo está sendo desenvolvido por uma equipe tipo de duas pessoas É um negócio meio assustador, assim Isso sempre, né? Dá uma preocupadinha Pode ser incrível Pode ser preocupante O Days Gone medieval é um bom Ai, mas é bonito, né, mano? Que doideira, né? Sal mineral? Espadinha é melhor É guarda belzoriana, né? Aparecia ali Mas será que é só a guarda da espada? Talvez não seja a espada completa Ó, arquinho Nossa É satisfatório, né, mano? Puta merda Vai 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 Alimentação irada, né? Fazer uma oferenda. Alimentação irada, né? É assim, tá animal, né? Tô curioso, quero jogar, parece ser bem maneiro. Já cadastrei pra receber novidades lá no site. Mas aí é aquilo, né? É... Eu não quero ser pessimista, tá? Mas é que a princípio ele é só visualmente impressionante e tal. A gameplay parece ser divertida, mas ele não mostra muitos elementos. Tem uns zumbizinhos ali que, mano, que talvez uma horda já seja um negócio diferente. Tem um pouquinho de loot e tem uns humaninhos ali vivos também que são um problema. Mas, né, isso não sustenta um jogo, né? Precisa de muito mais conteúdo, muito mais coisa. A princípio o que a gente vê é uma demonstração da tecnologia visual do game. E isso já é muito legal. Gostaria de saber mais pra poder hypar mais. Mas eu gostei, mano. O jogo parece estar... O jogo é lindo, hein? O jogo é lindo. A mecânica do arco ali parece também ser satisfatória. A gameplay do jogo parece ser muito gostosa, né? A ideia do cópia é boa. Enfim, mano. Tem que... Temos... Visualmente o jogo é um acerto gigante, né? A temática parece interessante, o looting parece legal. Enfim. E aí? Me conta o que vocês acharam. Não sei. Não vou hypar muito porque precisaria ver mais. Mas me comenta aí o que vocês acharam. E deixa o seu like e se inscreve no canal pra mais conteúdo. Tchau, tchau.